Deixa eu pegar, deixa eu... Véio, parada doer. Deixa eu ligar esse micro... Todo dia ele me arranca aquilo lá. Eu quase morri de tanto sofrer pra ligar isso aí. E ele arranca toda hora. Você vai usar isso aí agora? O quê? Isso aí. Micro-ondas. Você vai usar? É, pra ficar ligado. Então, desliga. Por quê? Não vai ficar se a pelô tá ligada aí. Ai, você acha? É pra... Vem ver na hora que você vai ocupar. É pra avó usar. Ela tá precisando. Ô, avô. Ó. E aqui, como é que foi? Deu tudo certo? Tudo certo. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Bem, 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 bem. Dá um abraço aqui então, hein. Dá um abraço aqui em mim, hein. Faz tempo que nós lhe damos um abraço. Pronto, hein. Aí, rapaz. Vovó, e o Marcelo? Hã? Surpreendeu, hein? Hã? Parabéns. Hein, Marcelo? Hã? Vê que você não é só... Ah... Arrozinho pronto, tudo. Enfermeiro, não. É muito mais. É... Tem que agradecer sempre, viu? Já agradeceu. Obrigado, 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 obrigado. Obrigado vocês. Obrigado, obrigado, obrigado. O que aconteceu? Aí vem. Aí vem mais bomba. Essa aqui. O que era o negócio do microondas? Era isso? Ele pegou, agora que a sua mãe tava aí caindo, mas deu uma puxada, pensei que ia o microondas pro chão. É mesmo? O que? O que? Não deixa essa... Esse cachorro aqui ligado ali. Ó. Tá vendo? Eu vou, vai. Como se eu estivesse o perereco que eu tive pra esquentar a comida e aí eu não conseguia ligar, porque não achava coisinha lá de ligar. Então... Ó lá. Ó lá. Ó. Isso aqui é uma caipirinha. Vamos ver? Você é caipirinha ou caipirona? Rapaz, ó. Você gosta de uma caipirinha? Gosta de uma caipirinha? Gosta de uma caipirinha? Ai, Marcelo. Que que... Que que é aí? Qual que é a unidade pra este bubo anejo? O que você faz com isso? Oi, Marcelo. Ai, Marcelo. Tchau.